Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, e para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras 2017, galera, e esse galera no último vídeo a gente foi muito, muito bem mesmo, estamos aqui na liderança com 74 pontos, o PSG está ali só com 66 pontos, mas a gente está aí rumo ao título aqui do campeonato francês, a gente está aqui no Mônaco, aqui na liderança, nesse vídeo aqui a gente vai pegar a equipe do Angelis, mas primeiramente galera, eu pedi primeiramente aí a vocês, deixa o like para vocês aí, vocês que não são inscritos, se inscreve no canal para ajudar aí o canal galera, então vamos que vamos, também ativa o sininho aí galera, vamos que vamos aqui para o jogo, a gente vai pegar a equipe do Angelis aí, pelo campeonato francês, depois aqui ó, bora ver aqui, a gente vai pegar a equipe do Bordeaux, galera, aqui ó, Bordeaux aqui, pela segunda rodada aí do campeonato francês, depois ó, a gente vai pegar aqui pela Liga novamente aqui ó, o Nancy Lorale, depois vem aqui, o Liga de Marcelo e depois a gente vai jogar aqui, o jogo de ida aí, pela UEFA Champions League, contra a equipe do Napoli, as quartas de finais aí, está a UEFA Champions League, mas só vai ser segundo esse jogo aí, geralmente, eu me esqueci de informar vocês aí, hoje não, ontem era para eu ter postado aí, não está só, só que de claro, não deu para eu gravar, galera aí, não teve tempo, ainda corrido, eu consegui gravar o Breastfoot, Breastfoot é o 2017, eu ainda deu para gravar de boa, mas Breastfoot dos inscritos, eu gravei correndo para, senão a gente ia ficar sem Breastfoot dos inscritos, mas deu para eu gravar, pelo menos dois vídeos lá para vocês ontem, claro, não deu para gravar, nem está só que semana que vem, segunda-feira, eu gravo aí, nem está só que para vocês, galera, então, esse aí que eu tenho aqui para informar vocês, então, bora para o jogo, a gente pega a equipe do Angeles aí, pelo campeonato francês, pela Ligue 1, aí estão os demais jogos, você vai ter aí pela rotada, pelas décima, é, trigésima, primeira rotada aí do campeonato, a gente vem, vítulo, as cinco rotadas consecutivas, bora tentar ganhar aqui para a equipe do Angeles, que vem de três derrotas ali, no campeonato aí, então, mas deixa eu ver aqui, quem pode fazer agora, o nosso time está indo muito bem no campeonato, mas eu acho que vou fazer só uma mudança igual, vou botar aqui de primeira aqui, ó, falta um gacinho aqui no jogo, deixa eu ver mais o que eu posso fazer, deixa eu ver aqui, ó, esse Bernardo Silva aqui, eu vou deixar aí para entrar no segundo tempo mesmo, hein, Henrique vem jogando pio, se tu joga, então, vou deixar ele aí, deixa eu ver aqui, instruções, está em todo o campo, né, é, instrução tem tudo o campo, eu vou deixar em todo o campo, contra eles ali, eu acho que é só essa mudança, é só essa mudança no ataque, então, que vamos ali contra a equipe do Angeles, eu vou levar um saqueiro, acho que não tem um saqueiro, né, mas eu tiro esse Henrique, boto aqui, e recuo aqui, ó, boto esse bacalco para cá, e posso tirar aqui, uns aquele desse aqui, boto o Henrique para trás, mas eu provavelmente não vou fazer isso, bora para o jogo ali contra a equipe do Angeles, pela Ligue 1, pelo campeonato francês aí, é março, é 25 de março aí de 2017, a seta aqui no jogo, galera, fomos que vamos ali contra eles. E é isso, galera, vai rolar o balão em primeiro tempo aí, contra a equipe ali do Angeles, pelo campeonato francês, a gente vem atravessando uma ótima fase aí, com a nossa equipe, com o nosso Manacob, o galera, tem que estar ganhando aqui também esse jogo, torcer lá para a equipe do PSG perder para a gente, é, ser campeão aqui do campeonato francês, galera, hein, vi que eu já estou contando com o título, que a gente está com a vantagem muito grande ali, do segundo colocado, que é a equipe do PSG, galera, vamos que vamos ali, ó, tem um lance ali, é para a equipe deles, o Nua é falta ali, ó, perto ali da nossa grande área ali, pode ser só amarelo, seja amarelo ali, é, amarelado ali, gêmea, só o nosso zagueiro ali, ó, tem um é um falta ali para a gente, é na área lateral, cruzamento, pode ser o primeiro gol, nossa, quase ali, a gente consegue ali, abriu para cá ali, tira essa galera da equipe do Anjiris, é até um jogo totalmente equilibrado em primeiro tempo, 4 não, nossa, ele não tem nem um chute, hein, galera, eu pensei que ele tinha dado algum chute, não, mas não, a gente está indo muito melhor que eles ali, ó, 7x contra nenhum ali da equipe do Anjiris, a gente está indo muito super-herói nesse primeiro tempo, contra eles, ó, tem um descanteio ali para a gente, moldinho, cruzamento, então ela aparece o primeiro, o Kona, trava e pega, está lá dentro, hein, o Kona abriu para cá ali para a gente, e é, 1x0 aí no comecinho do jogo, no primeiro tempo, deixa eu ver aqui, galera, a gente está jogando bem em papel, enfim, um golzinho mais, está com a nota baixa, mas eu vou deixar o Leon, ele ficou, vem jogando bem só, sim, mas o Kona está pendurado ali, mas eu vou deixar o Leon, eu acho que provavelmente ele não vai fazer uma falta para ser expulso no jogo, então eu vou deixar o time assim, Funky, como aí, para esse segundo tempo, a gente está indo muito bem aqui na partida, contra a equipe do Anjiris, estou gostando de ver, que a gente vem jogando muito bem esses últimos seis jogos, até os últimos seis jogos, mas jogando muito bem, a Falcão Garcia ali, toca para trás ali, novamente ali, faz mais 2x0 ali, agora ali, a Falcão Garcia, foi uma ótima substituição que a gente fez, fez um golzinho para a gente, 2x0 ali contra a equipe do Anjiris, tem mais um lance, Falcão e a Garcia ali, não, a mãe bateu, ele invadiu a área, pega ali o goleiro Michel, da equipe do Anjiris ali, tem um lance ali para eles ali, toque de bola ali no meio, nossa, aceitou essa bola ali, ela era defensiva, aceitou o nosso goleirão ali, e foi um, eu acho, um frangueiro ali, tem umas canteias ali para a gente, olha o Cruz Amelio pode sair o terceiro gol, está lá dentro, Falcão, Mito Garcia, está lá dentro, faz 3x1 para a gente ali, estamos aí praticamente com a vitória aqui, nós vamos fazer uma mudança aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui no time, nosso time está indo muito bem no jogo, o jogador está todo mundo jogando bem, então eu vou tirar só aqui o Xemerson, porque está amarelado, eu não quero que ele seja expulso aí no jogo, eu vou botar aqui o Henrique aqui para trás, e vou botar aqui, cadê o Abacaiocu, Temberato Silva, mas aqui o Abacaiocu é mais toque de bola, então eu vou botar Abacaiocu que é marcação aí no time, eu acho que é só essa mudança, só essa mudança aí, vão aparecer as tentas do jogo, 70 minutos de jogos ali, já se passaram aí, contra a equipe do Angelis, entra ali nossa substituição, é isso galera, vai acabar o jogo ali ó, 3x1 para a gente, tem mais um lance ali, nossa, empa, quase ali, faz dois golzinhos ali na equipe do Angelis, não jogaram bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo vieram jogando bem ó, fizeram 12 gols ali na gente, melhor em campo aí, claro que foi ali, Radamel aqui, Falcão jogou um monte, os últimos jogos aí, não vinha jogando bem, mas nesse aqui ele jogou bem, jogou bem, fez dois gols ali na partida, só faltou quase que ele dava uma assistência ali, também ali para o gol de Mbappé, mas não, Mbappé ali, bateu no zagueiro, e sobrou o Mbappé que ele fez o gol pra gente, para ver aqui hoje, tem mais resultado aqui do jogo, o PSG, nossa, o PSG não vem jogando bem esses últimos jogos aí ó, empatou agora aqui contra a equipe do Porto, que é o nosso próximo aniversário aí, pelo campeonato francês, lembra que a gente está mais do que nunca ali, nossa, 10 pontos de vantagem ali da equipe do, do, ah, do, é, do Olympique de Marseille, eu pensei que era dali do PSG+, não foi do Olympique de Marseille, mas também aqui o PSG está ali com 67 pontos, é empatado os dois times ali, então galera, isso aí, bora pegar agora a equipe do Porto e Out, próximo jogo aí pela Ligue 1, pelo campeonato francês, bora ver aqui galera, saiu aqui ó, os melhores jogadores aí da rodada, bora ver aqui ó, da rodada do mês, nosso coleirão aqui, Subacique está sempre ali, tem CDB aqui no nosso time, tem Gemerson, tem Gleick, tem Mid, nossa, nossa defesa aí está sendo a melhor defesa aí do campeonato, o Malcom, que era do Corinthians aqui ó, o Malcom, deixa eu ver mais que tem alguém conhecido, aqui não é só ali, só a nossa defesa que está ali, entre os melhores jogadores, aqui tem alguns negócios aqui também, aqui é Malcom, Giroudi do Porto e Out, e aí bora pegar agora a equipe do Porto e Out, pelo campeonato francês, eles estão ainda mais jogos aí ó, que vai ter na rodada, o PSG não joga nessa rodada, cadê o União Olimpíada de Marseille, que é o vice, que é o vice-líder do campeonato, o Porto e Out, devido o empate, que foi lá contra a equipe do PSG, então a gente não pode se precipitar aí, contra a equipe deles, deixa eu ver ó, vou deixar Falcão, porque jogou muito bem no último jogo, e bora ver se joga também bem, contra a equipe do Porto e Out, então eu não vou mudar ninguém galera, essa equipe, vai vir jogando muito bem, então vamos que vamos ali, contra a equipe do Porto e Out, quando a equipe está jogando bem galera, eu não gosto de mudar os jogadores, então vamos que vamos encontrar eles, e isso galera, foi rolar o balão do primeiro tempo aí, contra a equipe do Porto e Out pela Ligue 1, pelo campeonato francês, ó, 0x0 por enquanto, a gente tem que ganhar o jogo aqui, porque o PSG ali, tá lá em básica, mas a gente não pode, é, contar muita vantagem, bora tentar ganhar aqui também, para a equipe do Porto e Out, pelo campeonato francês, vamos que vamos ali, para esse restante do jogo, contra a equipe deles ali, 17, 18 minutos de jogo ali, ó, tem um lance ali, para a equipe do Porto e Out, olha o toque de bola ali no meio, é falta ali na entrada da área ali, mata a jogada ali, deixa eu ver quem foi, foi, ah, foi Mindy, Mindy ali matou a jogada ali, quase que limpada ali na nossa área ali, é galera, nesse primeiro tempo aí, está um jogo totalmente equilibrado, dois chutes para cada lá, agora deu mais um ali, a equipe do Porto e Out, mas está um jogo totalmente equilibrado, está ali com a posse de bola ali no primeiro tempo, a gente tem uma era lá, aqui na nossa lateral esquerda aqui ó, Mindy ali está amarelado, deixa eu ver aqui ó, nosso ataque não está indo bem, nossa ataque não está indo bem nesse jogo aqui, eu não sei se eu mudo e bota aqui ó, Carilho aqui no campo, eu acho que eu vou atacar ele, vou botar Carilho aqui ó, no lugar aqui de Falcão Gassi, eu sei que ele no último jogo jogou muito mais, então descansa aí ele, porque ele já é um jogador aí, que não vem jogando, sequência de jogos, ele não joga muito bem, então eu vou deixar ele aí, bota ele no banco agora aí, eu acho que é só essa mudança aí, Falcão Gassi, vamos aí para esse segundo tempo, contra a equipe do Porto e Out ali, no primeiro tempo, foi um jogo totalmente equilibrado, eles deram um chute, foi o mais perigoso aí, no primeiro tempo, mas bora tentar, ser mais superior à equipe desse, nesse segundo tempo, é galera, eles estão jogando muito melhor que a gente, a gente não está conseguindo jogar, contra aqui do Boardel, por isso que o PSG empatou, contra eles lá em, o jogo difícil lá por, para a equipe do, do PSG, eu estava pensando em colocar aqui, deixa eu ver ó, Bernardo Silva aqui no meu campo, deixa eu ver ele poder tirar aqui ó, tirar Gêmea Sun, botar aqui Henrique para trás, ou deixa o Henrique ali, não, eu tiro o Henrique, e boto outro, deixa eu ver o que ele pode fazer, é, vou ter que tirar Henrique então, vou tirar Henrique aqui ó, bota aqui Bernardo Silva, é um jogador aí de imagem, passei aqui, pode já, arrumar mais chance aí, para a equipe no gol, chute ali, arremato para o gol, eu acho que é só essa, porque não tem muito o que fazer, se eu fosse tirar, eu ia tirar a mídia aqui, mas se não tem jogador melhor, se Jorge aqui, não é um jogador muito confiável, para a gente colocar nesse jogo não, foi um que vai aparecer tanto jogo, sem chute galera, 6 chutes, contra 3 ali da gente, bora ver que a gente se melhora aí, nesse restante do jogo, é, não tem um em nada ó, tem um último lança ali, para a equipe deles, tira essa bola daí, nossa, gol no finalzinho do jogo, e a gente leva um gol ali para a equipe, bordeaus, ali aos 8, tem, nossa cara, faltam 2 minutos aí, para acabar o jogo, a gente leva o gol, e perto, temos ali para a equipe, do bordeaus, de 1 a 0, a gente deu 3 chutes, deram 5, nossa, foi muito melhor que a gente, subacique, agarrou muito aí no jogo, mas não conseguiu levar a vitória para casa, bora ver aqui, os demais resultados, aqui estão os demais resultados, pelo campeonato, a gente ainda está na liderança, que a gente está com uma vantagem muito boa, para a equipe do, olímpico de Marseille, e para a equipe do PSG, eles não vão jogar ainda, não jogaram, então bora ver o jogo deles aí, bora ver aqui o jogo, o PSG vai jogar com o nosso, é o líder, não, é o vice-líder, contra o terceiro colocado aí, do campeonato, bora ver quem, quem vai conseguir a vitória ali, bora ver, nossa, 4 a 0, o PSG, dele no nome de Marseille, e assume novamente aí, a vice-liderança do campeonato, está ali agora, com o nosso, a gente está com 7 pontos de vantagem, ali para a equipe deles, no próximo vídeo, a gente vai pegar a equipe do, Nancy Lorraine, e também pelo campeonato francês, então é isso galera, vou finalizar o vídeo aqui, deixa o like de vocês aí, compartilha na rede social galera, devolhe com seus amigos, e é isso galera, e até o próximo vídeo, fui!